e hoje eu vou trazer mais uma dica para você ter muita economia para você aí na sua casa nós vamos utilizar esse tipo de bica aqui também conhecido como bica de filtro tá olha nós vamos utilizar essa garrafa aqui mas você pode estar utilizando a garrafa que você tiver aí na sua casa e você pode utilizar outros tipos de garrafa também como aquelas garrafas grandes tá aqui é mais simples a gente vai fazer esse rasgo aqui na parte inferior da garrafa você poderia utilizar também uma faquinha se você quiser tá e cortar dessa forma aqui para gente encaixar essa parte posteriormente aqui se não encaixar de primeira basta você cortar um pouco mais essa parte de baixo aí da garrafa tá então aqui agora eu tenho outra parte dessa que eu cortei antes tá e a gente vai encaixar essa pecinha aqui nessa parte da garrafa aí você que se você gosta desse tipo de vídeo aqui já comente aqui para mim nos comentários eu quero para saber que você gosta desse tipo de assunto aqui e eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui para você então já deixa o like aí e compartilha com todo mundo que você conhece também aqui a gente fez algumas marcações aqui na parte inferior e nós vamos fazer vários furinhos aqui ó para facilitar para gente sacar essa parte de baixo aqui tá aqui eu tô utilizando aqui um ferro de solto mas você poderia estar utilizando em uma faca quente um prego aquecido também é muito simples de fazer ok então aqui agora vou tirar só essa rebarba aqui ó para soltar essa tampinha então vai ficar exatamente dessa forma aqui que eu tô mostrando aqui para você então aqui agora a gente vai testar a tampinha se não der de primeira basta você passar um pouco mais o ferro aí até a tampinha caber 100% nesse buraquinho que a gente fez aqui ok então você pode fazer o ajuste necessário aí sem problema nenhum olha eu vejo aqui nas métricas do YouTube que em torno aí de oitenta por cento de vocês que assistem aqui os vídeos do canal do cantinho de casa não estão inscritos ainda então vem te convidar a fazer parte da nossa família aí se inscrever clicar aí no sininho né aquele sininho que tem aqui embaixo aqui do vídeo e marcar todas as notificações pois sempre que o canal eu tenho vídeos novos todos os dias com dicas para suas plantas e dicas de muita economia para você aí na sua casa tá então aqui a gente vai posicionar essa bica nessa posição aqui e a gente vai fazer um rasgo aqui ó tá vendo que tá um pouquinho acima daquela linha borrachinha ali ó inferior é um pouquinho acima mesmo tá não precisa ficar perfeito esse rasgo não porque aquela bica ela tem um sistema de flange tá vendo aquela borrachinha ali ó então mesmo que se ficar um pouquinho mais folgado aqui para entrar não tem problema nenhum não vai atrapalhar em nada aqui para gente poder executar a nossa dica aqui tá então aqui agora eu vou começar a encaixar aqui como o furo furo ficou muito certinho então vou ter que enroscar aqui mesmo tá mas se o seu só encaixar não precisar enroscar não vai fazer nenhuma diferença não aqui ó tá vendo esse anel a gente vai colocar o anel aqui nessa parte aqui agora para gente utilizar o flange né que não vai deixar acontecer nenhum tipo de vazamento aqui ele vai encaixar aqui na pressão tá dependendo da garrafa que você for colocar aí vai ficar melhor ainda é claro que se você quiser você pode pegar essa parte aqui da rosca e cortar ela para ficar mais curta tá aqui eu não cortei né não fiz o corte então dá um pouquinho mais trabalho para você enroscar mas você pode cortar que vai ficar com acabamento melhor ainda ideal é você deixar um em torno de um centímetro para dentro da garrafa que você estiver utilizando lembrando que você tem que você pode utilizar na verdade a garrafa que você quiser garrafa de água garrafa de refrigerante pois dá super certo também então aqui ó o segredo está apertar essa parte aqui tá então você vai apertar muito bem para rachar bem e não correr o risco de ter nenhum tipo de vazamento mas aqui não tem não tem um segredo não sabe é bem simples e você consegue apertar com muita facilidade então aqui agora que a gente vai fazer a gente vai pegar e fazer um ajuste zinho aqui ó só para ver se está torto tá essa forma que eu estou mostrando aqui para você para ficar com acabamento perfeito aqui ficou um pouquinho tortinho vou consertar aqui então ok né então tá perfeitinho mesmo o encaixe está firme e a gente já pode seguir para a próxima etapa tá então aqui agora a gente vai utilizar a cola quente para essa outra parte de outra garrafa que eu cortei previamente e vou colar essa tampinha nessa posição aqui tá eu estou utilizando aqui cola quente pois é mais fácil para mim se você tiver outra cola aí para colar em plástico você pode estar utilizando também então aqui eu vou colocar uma quantidade de cola que eu acho que esteja é suficiente para prender a tampinha não precisa colocar muita cola não tá então aí a gente acabou de fazer a colagem e nessa parte aqui também essa parte aqui aí sim aí eu já tenho que colocar bem mais cola ok então você pode caprichar na cola nessa outra parte aqui onde a tampa está com o seu rasgo virado para cima tá vendo então assim uma tampinha tá praticamente o inverso da outra a outra não precisa de muita cola e essa outra parte que a gente precisa caprichar na cola e vocês vão ver aqui daqui a pouco o porquê que você precisa caprichar na cola ok com essa cola que ela tem a secagem bem rápida ela é bem útil para a gente poder fazer esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui tá ah e se você está aqui comigo até agora já deixa os comentários aqui para mim eu quero para saber que você está gostando dessa dica aqui e eu faça outros vídeos em breve aí com dicas parecidas como essa para você então aqui está pronto né a gente fez a colagem aqui só tirar essas linhas a cola quente é normal acontecer isso mas depois que esfriar é mais fácil de tirar ok então tô tirando aqui agora aqui mas você pode tirar depois que esfriar pois fica melhor ainda aqui esperei um pouquinho só para secar mais e a gente vai tá rachar aqui aquela parte que a gente colocou mais cola ok vou enroscar aqui bem de forma a vedar 100% tá bom e vai ficar perfeito encaixe aqui na parte de baixo porque agora a gente vai pegar aquela outra parte e vai colocar na parte superior na verdade a gente vai utilizar como tampa né então tá perfeito aí então que a gente fez aqui pessoal é uma suqueira para você utilizar na sua casa uma festa uma recepção que você tiver e você vai ter muita economia para você poder servir aí e fazer uso aí na sua casa né maravilha né pessoal a dica simples para você reaproveitar esse tipo de material na sua casa você vai utilizar apenas a bica aí você vai gastar em torno de cinco reais olha que delícia me fala que que você achou dessa dica aqui se você pretende fazer na sua casa também pois é uma dica de muita utilidade compartilha com seus amigos aí pois com certeza vai poder utilizar vai poder ajudar aquela pessoa aí que tá com poucos recursos a poder ter essa maravilha aqui em casa então aquele abração para vocês fica com deus e até o próximo vídeo tchau tchau